Pois, amigos, nestas coisas de estar subindo vídeo, editando o canal, essas coisas todas, eu acabei excluindo a live que eu fiz rapidinho, falando sobre o caso do Daniel Civeira e relatando uma relação com o caso ocorrido há um tempo atrás com o nosso querido amigo Vina Guerreiro. Eu acabei excluindo a live, até tinha dedicado a live pra ele, mandei em privado o link, mas, né, Vina, eu te peço desculpas e peço desculpas também ao nosso público aqui. Mas olha só, gente, vamos fazer uma fala rápida, então, mais sucinta sobre o caso. A questão do Vina Guerreiro, né, vocês sabem que o Vina Guerreiro fez um vídeo infeliz, de uma certa maneira, né, e num momento muito difícil da vida dele, e ele se sentiu muito revoltado vendo, né, a precariedade numa parte de São Paulo a qual ele foi visitar, né, e ele foi fazer um trabalho pelo MCT na época, e aquilo ali gerou uma revolta, ele explodiu e fez um vídeo infeliz. Bom, só que assim, né, gente, o fato do Vina ter feito um vídeo infeliz, eu não podia deixar de amparar um amigo. Isso significa que eu esteja passando o pano para os erros do Vina. Então, é o que eu disse, Vina, tu tá errado. Mas, achei muito exageradas as sanções, né, inclusive na época o Sérgio Moro era o ministro da Justiça, né, foi feito, né, um processo, né, chamado Polícia Federal e coisa e tal, e os bolsominions vieram para cima do Vina e também vieram para cima de mim, porque eu aqui no canal fiz um vídeo falando sobre isso, me posicionando a respeito. E muitos bolsominions vieram, né, ah, porque tá defendendo o bandido, porque ele é um terrorista, porque ele atacou uma inocente, tá, quer dizer, é uma inocente mesmo. Mas a pergunta que eu faço é o seguinte, há uma justificativa para aquilo? Sim, a gente sabe, e conhecendo o Vina, eu sei que não é do Vina esse comportamento feroz. Ao contrário do Silveira, do Daniel Silveira, porque o Daniel Silveira, sim, este sim, é um sujeito perigoso, e tudo que ele falou naquele vídeo de 20 minutos é o que ele expressa realmente. Então aquela falazinha dele mansa, né, reafendido lá na sessão da Câmara dos Deputados, aquilo ali é um simulacro, aquilo ali é um teatro, muito mal feito, diga-se de passagem, ninguém comprou aquilo ali, né, e efetivamente essa é a diferença entre Vina Guerreiro e Daniel Silveira. Por quê? Porque um falou realmente dignado e foi um momento de explosão do um, agora o outro realmente pensa aquilo, sistematicamente. E o mais interessante disso, o mais interessante disso é que tem gente que diz que é defensora da vida, que é defensora dos valores cristãos e apoia esse tipo de bandido, porque o Daniel Silveira é um bandido, e é um bandido que tem sanções, inúmeras prisões, enquanto soldado da PM, ou seja, o quanto que esse sujeito fez de crimes que nós não sabemos. Então ele é um criminoso, e o lugar de criminoso é na cadeia. É isto. Agora, veja bem, eu aproveitei para relatar esse caso do Vina, para cobrar daqueles que dizem que não tem bandidos de estimação, para cobrar daqueles que não aceitam atos terroristas, ou atos de desrespeito à vida, e aí eu pergunto, a vida dos juízes do Supremo Tribunal Federal, que ele ameaçou, ela é menos importante que a vida da filha do Bolsonaro? A vida dos ministros do Supremo Tribunal Federal, ela é menor o valor que a vida de Bolsonaro e dos seus filhos? Eis a pergunta que não quer calar. E esta pergunta é que eu faço. E eu não vejo respostas. Por quê? Porque esta gente que está aí não tem diálogo, não tem argumentos. Esta que é a situação real das coisas. E é nesse sentido que eu vejo que este caso de Daniel Silveira deslunda isto. Além de ser uma grande derrota para Bolsonaro, sem dúvida nenhuma, é uma vitória para a democracia. E se a democracia vence, Bolsonaro sai o maior derrotado. Porque nunca foi democrata e nunca será. Nem Daniel Silveira e nem outros asseclas que estão assaltando Brasília. É isto.